Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry. E nesse vídeo irei comentar sobre segundas chances. Você costuma dar chances para pessoas que já te decepcionaram? Bom, se a resposta for sim, então pare imediatamente com isso. Até porque, se a pessoa já te traiu ou te prejudicou em algum momento, as chances dela fazer isso novamente são grandes. Ah, Henry, mas as pessoas mudam. Exato, mas o que essa ideia esconde é que não são todas as pessoas que possuem a capacidade de mudar. Aliás, são pouquíssimas que conseguem fazer isso. Infelizmente, a maioria continua sendo as mesmas pelo resto da vida, nunca se desenvolvendo direito e sempre cometendo os mesmos erros. Não é à toa que se fizéssemos uma pesquisa com as pessoas que estão morrendo, a maioria confirmaria que morrem infelizes, já que ficaram presas naquele mesmo comportamento equivocado até os seus últimos dias. Por isso, sério mesmo que você será louco bastante a ponto de cometer esse erro em confiar em uma pessoa que já te decepcionou? Até porque, é tudo uma questão de lógica. Imagine que você vai em um restaurante e, além de ser mal atendido, você ainda come extremamente mal, tendo que, depois dessa experiência horrível, ter que pagar no final ainda. Você voltaria nesse restaurante novamente? Óbvio que não, certo? Só se você for um masoquista que ama ser tratado da pior forma. Enfim, a mesma coisa acontece com as pessoas. Elas te tratam mal da mesma forma que o restaurante, e você ainda precisa pagar as consequências de ter confiado naquela pessoa. E aí eu te pergunto, por que então, só por ela depois de pedir desculpas ou já te presentear com algo, você vai lá e volta a confiar nela novamente, ou estar próximo a ela? Isso não faz o menor sentido. Mesmo que ela diga que mudou, você vai justamente confiar nas palavras que mentiram pra você antes? Percebe o grande erro dessa questão? Ah, mas minha religião diz para amar a todos. Olha, com todo respeito, eu acredito em Deus, acho as ideias de Jesus Cristo bem legais, mas na boa, nós não vivemos em um mundo onde você deve amar e perdoar a todos. Perdoar até dá, mas esquecer do que a pessoa fez, jamais, pois isso carrega uma lição, e caso você esqueça, poderá cair na mesma armadilha que antes. Logo, você necessita entender que nosso mundo é hostil, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Portanto, não digo que você também deve ser hostil, mas pelo menos se adapte para ficar em segurança, e ao invés de dar chances para todos, para depois eles jogarem pedras em você, já afaste eles no primeiro sinal de desconfiança, pois dessa forma, você evitará enormes problemas, e poderá caminhar da forma mais fácil para seu sucesso, já que não terá que lidar com tantos obstáculos. Até porque, os maiores obstáculos que enfrentamos são as próprias pessoas ao nosso redor. Lembre-se disso. Bom, espero que você tenha entendido essa mensagem, por mais que foi rápido esse vídeo, falar mais que isso, seria enrolação. Então, caso tenha gostado, deixe aquele like, por favor, e se ainda não for inscrito do canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais. E aí E aí Obrigado.